Olá pessoal, tudo bem? Mais um final de semana aí para você curtir, com muita saúde, muita paz. E o Ateliê Quadro de Rebouco traz essa obra linda para você, toda feita à mão com areia do rio Capibaribe. Eu peguei a técnica do pedreiro, aperfeiçoei a massa e vou moldando com a mão em cima de uma placa de Alcatex, em alto relevo, onde representei aqui a cultura de Pernambuco. O galo da madrugada, o homem da meia-noite, os passistas e o caboclo de lança. Essa obra tem 80 centímetros de diâmetro, linda, colorida, como os quadros de rebouco, para alegrar o ambiente da sua casa. Entre em contato com a gente, vai ser o maior prazer fazer uma obra exclusiva para você. Sou arte nordestina, salgadinho eu vou falar, salgadinho povo amigo. É uma terra sagrada, onde para uma boa prova, basta ter uma calçada. Salgadinho, cidade e vida, é por Deus abençoada. Eu sou quadro de rebouco, sou cultura popular.